Olá! Sejam bem-vindos a bordo! Nós vamos hoje apresentar para vocês o nosso veleiro Prósperos. Aqui nós temos a nossa área gourmet com a nossa churrasqueira, que a gente faz um churrasquinho normalmente no fim de semana, quando você pede para a gente na sua hospedagem. Temos aqui uma ampla área de convivência, que nós chamamos de varanda gourmet. Aqui no nosso pedestal nós temos os nossos eletrônicos para a nossa navegação, começando pelo nosso profundímetro, depois o painel do nosso motor, a nossa estação de vento e, por fim, a nossa bússola, que ajuda a gente a achar a nossa direção. Aqui a nossa roda de leme dobrável, que ajuda a gente a ter mais espaço no cockpit. E aqui o manete, onde nós aceleramos o motor ou damos ré no motor. Aqui na nossa varanda gourmet, nós temos a nossa mesinha, que dá para abrir assim, ó. Só puxar e tem um apoio aqui embaixo, que ela fica uma mesinha super confortável para a gente tomar algum chá, um café, à tarde ou de manhã, onde nós fazemos as nossas refeições, quando tem sol e quando está um tempo bom. Com o nosso porta-copos, aqui uma caixa de gelo, que a gente usa para guardar coisas, mas ela é uma caixa de gelo. Aqui temos as nossas partes de cabos, cabeamentos para velejar. Então todos os cabos que nós precisamos para velejar, bem como as catracas, à direita, a boreste e a bombordo. E aqui dentro, sejam muito bem-vindos ao nosso lar. Cuidado com a escada, que cada degrau tem um tamanho diferente. Bom, esses tapetinhos aqui são antiderrapantes, para você descer sem se machucar. Se o pé estiver molhado, alguma coisa assim, você já vai secando o teu pé e você não cai nessa escada, porque é perigoso. Sempre segurando pelos pqp's de inox, para não cair sempre no barco, segurando em alguma coisa. Começando por boreste, nós temos aqui a nossa cabine de popa de boreste, que é a nossa cabine atlântico. Nessa cabine, o nosso hóspede dispõe de dois armários, pequenos armários, são um pouquinho menores, mas que cabe tranquilamente a roupa de duas pessoas, para guardar todas as... os seus pertences. Temos aqui o banheiro, o banheiro mais o box, aqui você toma banho, e ali é o banheiro, a privada, onde você pode fazer as suas necessidades. O nosso banheiro tem bomba manual, que eu vou explicar para vocês como é que faz. Então você vem ao banheiro, faz o que você precisa fazer. Aí depois tem o lance da descarga. A gente tem essa travinha azul aqui, para puxar a água do mar, que a água aqui, usada na privada, é do mar. A gente sempre deixa ela para a esquerda, e dá cinco bombadas aqui, com essa bombinha, que ela vai puxar a água do mar. Depois de puxar a água, ficou um tantinho de água ali, a gente tem que expulsar essa água. Então colocamos essa chavinha azul, para o lado direito, e expulsamos a água. Até que toda a água vá embora. Pronto, foi embora. Descarga feita. Super simples. Em relação ao uso da torneira, a gente sempre recomenda, abrir bem pouquinho a torneira. Por quê? Porque a gente no barco, tem uma limitação de uso de água doce. Uma limitação de conseguir água doce. Então a gente sempre abre bem pouquinho. Então mais ou menos assim. Para sair um pouquinho, um fiozinho de água, para você poder lavar a mão. E fecha. Assim a gente consegue economizar água, e você fica mais tempo com a gente, navegando durante o seu passeio, sua hospedagem. No nosso banheiro, nós temos o box, para você tomar banho tranquilamente, sem precisar molhar tudo. Então, o box sempre fica aqui, para quando a gente navega, ele não ficar batendo essa portinha. Então nós temos que tirar essa travinha, puxar esse acrílico, e travar ele nessa travinha que tem aqui. E assim, você pode tomar banho tranquilamente, sem precisar molhar todo o banheiro. E lembrando, economize água. Aqui temos a nossa cabine de popa de bombordo. Essa cabine, ela é um pouquinho mais ampla, porque ela é igualzinho o tamanho da cama, em relação ao de Boreste, mas ela tem um espaço maior de entrada, e tem também esse banquinho, onde você pode sentar, para colocar o seu tênis, a sua meia, se arrumar aqui, ou se trocar. Aqui a gente tem esse armário, que é usado para o nosso hóspede, tem essas duas prateleiras, aquela última a gente usa, para os nossos equipamentos. Temos esta vigia, outra vigia, essa vigia. O quarto fica bem ventilado, e tem bastante espaço, para você ficar aqui. E nós sempre preparamos uma surpresinha, para você, quando você chegar. Sempre assim, muito bem recebido, pela nossa tripulação. Aqui nós temos a nossa mesa de navegação, e todo o nosso painel elétrico, que é onde nós ligamos e desligamos, todos os equipamentos que nós temos a bordo. Aqui nós temos a nossa cozinha, onde a gente tem a nossa pia, e o nosso fogão de duas bocas, e um forno. Aqui em cima do fogão, a gente tem toda a nossa louça, a nossa geladeira, que é uma geladeira que tem 90 litros, e ela cabe as coisas organizadinhas, arrumadinhas, a gente sempre tenta, deixá-la mais organizada, para você trazer o que você quiser, a bordo do Prósperos. Aqui nós temos a nossa mesa de jantar, de cozinha, de comer, de interagir com todas as pessoas. Ela cabe, mais confortavelmente, oito pessoas, e apertadinho, dez. Então a gente tem essa área, que é normalmente para a gente comer, a gente dificilmente baixa essa mesa, mas essa mesa também pode baixar aqui, e tem o estofado, para colocar em cima, e ela vira outra cama de casal. Nós temos também o nosso tanque de diesel, tanque de água, e banco de baterias. O nosso tanque de água fica localizado abaixo desses sofás, o tanque de diesel fica lá na pontinha, e o nosso banco de baterias ficam embaixo desse sofá. E é onde a gente tem toda a energia do barco, que vem sendo carregada pelas nossas placas solares, que estão lá fora na targa. Como vocês estão percebendo, nós temos uma cabine extremamente iluminada, e com o pé direito alto. A gente tem mais de um metro e noventa de pé direito, e janelões maravilhosos, que dão a vista do mar para a gente, e também o sol para dentro, com esses dois tédios solares, que deixam o ambiente bem mais amplo, e aconchegante. E aqui nós temos a nossa cabine de proa, mais conhecida como suíte do capitão e da capitã. E a gente dorme aqui quando vocês vêm a bordo do Prósperos. Então, fiquem à vontade nos quartos de vocês na popa, que a gente fica bem aconchegado aqui, no nosso cafofo de proa. Nós temos também aqui o nosso banheiro privativo. Então, esse banheiro fica de uso exclusivo do capitão e da capitã. Mesmo esquema de funcionamento, com a bombinha manual. E o nosso box. Como vocês devem estar percebendo, o nosso barco tem uma limitação de espaços para armazenar coisas, mas a gente tem muito espaço não convencional. Por exemplo, no chão. Olha só. Todos os pisos a gente pode levantar e armazenar coisas, como a gente fez com esse aqui. Todos os pisos a gente guarda alguma coisa. São segredos do Prósperos e da tripulação. Então, esse foi o tour do Prósperos. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você tem alguma dúvida de onde está localizado alguma coisa que você tem na sua cabeça aí, manda nos comentários que a gente faz um outro vídeo respondendo aos outros requisitos da nossa querida audiência. E aí E aí Obrigado.